Oi Trindade, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente, bom início de semana. A gente começa a edição de hoje aqui em Vazegrande, dando início às comemorações de 155 anos do município. Teve uma obra, um lançamento de uma obra de pavimentação que deve durar 180 dias aqui em Vazegrande. Sobre esse assunto a gente vai conversar com o prefeito e com o senador Wellington Faguntes. Eu vou começar falando aqui com o prefeito Calil Baracate. Prefeito, bom dia. O que a população de Vazegrande pode esperar para esses 155 anos de fundação aqui do município? Olha, a gente fez uma programação de entrega de obras, não só até o aniversário, para o mês todo de maio. A gente vai entregar algumas obras importantes para a cidade e hoje estamos aqui lançando um tão sonhado asfalto aqui no Parque da Nação e no Terra Nova. Onde a gente, há 19 anos a comunidade esperava, tinha esse sonho. E eu, como prefeito, estou tendo a oportunidade de realizar esse sonho em parceria com o senador Wellington Faguntes. Nos arrumou um recurso federal, uma emenda dele. E hoje a gente está lançando essa obra aqui, de grande importância para a cidade e valorizando essa região da cidade da Vazegrande. Prefeito, são 155 anos de fundação do município, é isso? Sem dúvida, 150 anos de fundação da cidade de Vazegrande, onde eu tenho orgulho de ser vazegrandense e estar comemorando mais um ano da minha cidade, como prefeito da minha cidade, me esforçando, depositando todas as minhas energias para cumprir o compromisso para aquilo que foi eleito, que é melhorar a qualidade de vida do cidadão vazegrandense, da minha gente, da minha cidade. E quais outros bairros, prefeito, vão ser contemplados aí com obras nesse mês, nesse mês de aniversário? Por exemplo, nós temos o Paula 3, temos aqui o Santa Terezinha, temos algumas escolas que vão ser reformadas, escolas novas, temos praças públicas, temos um ginásio de esporte aqui no San Isabel. Então, são várias obras, né? E recuperação da malha viária nossa, que vão ser inauguradas, vão ser entregues também. Então, a gente tem bastante coisa a anunciar para a cidade de Vazegrande. Obrigado, prefeito, pelas informações. Vamos conversar com o senador Wellington Fagundes aqui, Trindade. Senador, isso aqui, a população ganha fruto de uma parceria, né? É que vocês conseguem emendas, passam para o prefeito. Como que foi para a gente, para o município, conseguir essa emenda que vai beneficiar os moradores? Olha, ninguém faz nada sozinho. Isso aqui é um fruto de um trabalho liderado pelo prefeito Calil, mas que apresentou um bom projeto que facilitou a nossa vida lá em Brasília. Essa parceria com o senador Jaime Campos, que estamos aqui trabalhando, que vai beneficiar aqui o Terra Nova, o Parque das Nações. Mas, como o prefeito falou, são muitas obras que estão acontecendo aqui. Graças também à prefeitura, está com todas as suas certidões em dia, com toda a documentação. E aqui também é importante falar da regularização fundiária, trazer o documento para cada proprietário, para cada chefe de família. Aqui nós estamos investindo também na área escolar, por exemplo. Vamos concluir o Instituto Federal de Educação Tecnológica, que é exatamente a escola profissionalizante para atender toda a região. Também o campus da Universidade Federal, mais escolas, ônibus agora que estão chegando de transporte escolar. Ou seja, Vazia Grande é, sem dúvida nenhuma, uma das cidades mais beneficiadas hoje do Brasil. Graças a esse grande trabalho que o prefeito está fazendo, inclusive, que vai solucionar um problema crônico aqui de Vazia Grande, que é a questão da água. Esse trabalho a gente já vem fazendo há muito tempo, mas graças à competência do prefeito Calil, é que nós vamos, então, resolver de uma vez por todas nessa parceria. E aí eu quero registrar que o presidente Bolsonaro foi e está sendo, da história do Brasil, o que mais transferiu recursos para estados e municípios. Então, o Mato Grosso hoje é essa realidade de desenvolvimento, de criação de empregos, graças a esse trabalho feito pelo presidente Bolsonaro e, claro, com a parceria de todos nós. Obrigado pela entrevista. Para a gente encerrar, eu queria que o prefeito fizesse o convite para a população que está assistindo a gente aqui de Vazia Grande participar dessas comemorações. Fica com você a palavra, prefeito. Aproveito a oportunidade aqui, muito obrigado. E a gente convida toda a sociedade, toda a população vazia-grandense que acompanhe aí as festividades da cidade. Inclusive, no dia 15, vai ser possível fazer até o desfile cívico, né, onde, devido à pandemia, não acontecia já há dois anos. E este ano a gente vai proporcionar o desfile aí para a cidade de Vazia Grande. E fora os eventos de entrega de obras que vão ter durante todo o mês de maio. E eu quero parabenizar o prefeito, né, por estar dando sequência ao belo trabalho aqui da dona Lucimar Campos. Portanto, essa parceria aqui, quando é dado continuidade, quem ganha é a população. E aqui em Vazia Grande, realmente, hoje, é uma das cidades com mais obras do estado de Mato Grosso. Parabéns. Calil, e aí, equipe, né? Obrigado, senador. O Elton Fagundes e o prefeito Calil Baracate. Vou pedir para o Fabio Nassão mostrar aqui a região do bairro. Olha só, Trindade. Aqui esse bairro vai ganhar asfalto 100%, pavimentação asfáltica. É um dos moradores que sempre reclamaram de poeira, de lama na chuva. E agora, esse problema deve acabar com a pavimentação, que deve chegar aqui no bairro. E a obra deve durar 180 dias. Daqui a pouquinho, Trindade, eu volto com ocorrências policiais. Eu volto com você. Muito obrigado, Rafael Medeiros. Claro que eu faço questão de agradecer também ao prefeito Calil Baracate, pela gentileza em atender a nossa equipe neste evento oficial de lançamento das festividades de 155 anos de Vazia Grande. E ao senador Elton Fagundes, pela gentileza também, explicar como conseguiu recursos para esta obra, que foi alvo de reclamações dos nossos telespectadores. A falta de pavimentação é reclamação constante nesta região de Vazia Grande. E o trabalho do jornalismo é esse. É mostrar a reclamação, ir atrás de uma resposta do poder público, dar espaço quando o poder público tem algo a apresentar à comunidade. E a partir de agora, tenha certeza, meu amigo telespectador do SBT Comunidade, que nós vamos cobrar a execução desse projeto tão importante, desta obra que foi lançada hoje e que tem um prazo de 180 dias para a conclusão da pavimentação asfáltica destes bairros. Compromisso feito ao vivo pelo prefeito Calil e pelo senador Elton Fagundes com os nossos telespectadores. Por isso, a cobrança será firme para que essa obra saia o mais rápido possível do papel e para que todos os moradores sejam beneficiados.